E aí eu dei umas dicas para descobrir, sabe o que foi? A auxiliar de limpeza, na hora das aulas, entrou na sala, sabe aquela mesa com aquelas bolsas da mulherada? Ela foi abrindo cada bolsa, pegando os cartões e cópia, frente e verso, e detonou. Só que a burra, ela não era especialista, ela fez as compras e o endereço do namorado. Não ia me assustar se fosse no dela. No namorado. Então, foi descoberto o crime dessa natureza. E eu fiquei sabendo de um caso interessantíssimo, sem permitir para contar, um caso envolvendo o Sugar Dead. Um homem, 55 anos, italiano, italiano... Só explicar rapidinho o que é o Sugar Dead. Sugar Dead é o alvo da mulherada aí, que não quer trabalhar, que não quer nada com nada, quer arrumar um homem mais velho e rico. E em troca disso, ela faz sexo, faz carinho, diz que ama, chama o Sugar Dead, não é isso? E aí o que aconteceu? Esse executivo, presidente de uma grande empresa, ele está separado e ele... Hoje tem aplicativo de Sugar Dead, aplicativo. E ele conheceu uma moça de 22 anos e ele, durante um mês, ela passava o fim de semana com ele, viajando no apartamento dele. E num determinado fim de semana, na segunda-feira, ele foi para trabalhar e quando ele olhou o SMS dele, tinha uma série de compras feitas domingo à noite. E domingo à noite, ele estava no apartamento dele com a menina. Ah, então foi quem? Sugar Baby. Então a pergunta é, como que ela gastou? Não, mas ele falou, clonaram o meu cartão? Clonaram. Até aí ele não sabia que era menina. E aí uma pessoa dessa empresa, era minha amiga... Que ele estava com ela. Não, ele estava com ela. Ele achou que era um problema do cartão. Ele jamais resolviu que ela... Estou aqui com ela, estou usufruindo do meu bebezinho. Não, e foi feita a compra. Foi feita a compra de celular, notebook. Então ele não estava entendendo. E outra coisa interessante que eles me passaram, compra em... Não era online, compra física. Compra física. Olha o que a gente foi descobrir. Você não vai acreditar. Sabe o que a gente descobriu? Sabe o que a gente descobriu? Essa mocinha... Mocinha. Carregava na bolsa duas máquinas de débito. E ela, como passou um mês com o homem, cada vez que ele ia pagar, ela ficava de olho no código. Na senha. E ali ele foi tomar banho. Ele pegou os cartões, ela estava com a senha decorada, tirou as máquinas de débito e foi fazendo compras. Olha que lazarenta. E gastou ao todo 25 mil reais. É. E aí E aí E aí Obrigado.